De 26 a 30 de dezembro, decorreu o 31º Torneio Internacional de Andor Feminino, Kaki Gaia, organizado pelo Clube Jovem Almeida Carrete, com o apoio da Câmara Municipal de Gaia e com a colaboração da União de Freguesias de Mafamude e Vila do Paraíso e da Federação de Handball. É um torneio emblemático para a Vila Nova de Gaia, onde um dos principais objetivos é dar destaque à formação dos clubes participantes. Este torneio é um torneio que já é emblemático na cidade de Gaia, é a 31ª edição. Para nós, como clube organizador, o Clube Jovem Almeida Carrete, é de extrema importância, porque é uma forma de nós também demonstrarmos todo o trabalho que fazemos na formação, de colocarmos as nossas meninas numa competição diferente, e de nos prepararmos também agora para a 2ª fase, para ver se conseguimos os resultados que nos propusemos para esta época. Não tive a oportunidade de falar com todas, mas pelo feedback que vou recebendo em cada dia que vai passando, eu diria que é positivo. Como é óbvio, todos os anos tentamos fazer mais e melhor, não conseguimos agradar a todos, mas fazemos o nosso máximo para que o torneio possa ser o melhor possível e que nós consigamos criar todas as condições para que os clubes cá bem possam ser bem acolhidos e que tenham uma competição saudável. Um balanço positivo, para as chases, as críticas têm sido boas, tivemos excelentes finais com muita competitividade, ainda agora a final de sénias foi decidida mesmo nos últimos segundos, e o feedback foi positivo, da participação das equipas, da interação entre equipas, novas experiências, nível de alojamento, alimentação, transporte, horário de jogos, correu tudo dentro do planeado, correu bem, ficamos satisfeitos, o feedback é positivo e isso a nós, é o que nos interessa, é que as pessoas, quem participa, as atletas, dirigentes, saiam felizes por ter participado e saiam contentes e que voltem no próximo ano, que é essa a nossa ideia. É muito importante, cada vez mais a formação é uma peça-chave no nosso clube e fazemos questão que os escalões mais novos tenham uma participação massiva neste torneio, porque é a base de tudo e temos feito esse trabalho, temos crescido e é essa a ideia. E o Kaki Gaia é muito importante para o clube, não só para mostrar o trabalho que realizamos, quer a nível de trabalho dentro de campo, mas também da organização do clube e do município, que é um apoio extremamente importante para os clubes e que nos tem ajudado e o Kaki Gaia é o nosso parceiro principal e que nos ajuda bastante e nós estamos muito agradecidos. Tiano, à semelhança de outras edições, mantiveram-se vários fatores. As grandes defesas que o Kaki Gaia tem vindo a implementar mantiveram-se este ano, mantivemos-se como uma aplicação que permitirá às equipas acompanhar os jogos, mesmo estando fora, para os pais poderiam acompanhar também online as suas filhas e as atletas. Eu diria que tudo o resto mantém-se muito, muito idêntico. Com cerca de 1.200 atletas, 35 clubes e quase 80 equipas, o torneio contou também com a presença da seleção sub-16 e sub-18. Categoria de infantis, o grande vencedor foi o clube jovem Almeida Garrete. Já no escalão de séniores, a final foi disputada entre a seleção de juniors B e o Colégio de Gaia. Um jogo impróprio para cardíacos, onde foi preciso soar até o último segundo, para as gaianças levarem a melhor ao vencer por 34-33. Foi um jogo bastante equilibrado, acho que está provado aqui que as gerações mais novas portuguesas têm bastante qualidade. Nós também temos a equipa um bocadinho incompleta, mas foi um jogo bastante competitivo e bastante duro, ótimo para a nossa preparação e espero que também para a preparação dela. É um torneio numa paragem do campeonato, acima de tudo é bom para estarmos sempre em competição e preparar os próximos jogos que se avizinham da segunda fase do campeonato nacional. O torneio tem essa mais-valia, tem diferentes escalões, muitos escalões, todos os escalões, e é importante porque hoje aqui numa final temos um pavilhão composto, é difícil no handball feminino, a nível nacional, nós conseguimos ter assim um pavilhão bastante composto, e é importante as jogadoras mais jovens também verem as séniores a jogarem e terem algumas referências, é sempre importante porque também a ver aprende-se muito. Para além de promover a prática desportiva, o Kaki Gaia quer também contribuir para que Vila Nova de Gaia tenha ainda mais reconhecimento e visibilidade. Fica a promessa de voltar à 32ª edição do Kaki Gaia neste ano de 2020. Fica a promessa de voltar à 32ª edição do Kaki Gaia. Fica a promessa de voltar à 32ª edição do Kaki Gaia. Fica a promessa de voltar à 32ª edição do Kaki Gaia.